Nosso cliente ligou dizendo que tava desconfiado, que a sua mulher tava traindo ele. Ela não saía, ela não fazia academia, ela não trabalhava, só ficava dentro do apartamento. Tem muito homem que fica desconfiado porque a mulher tá demorando, é hora extra no trabalho. Do nada começa a ir pra academia, ficar 5 horas na academia, procedimento estético, fazendo a unha, cabelo. E aí a mulher tá só dentro de casa e o cara, pô mano, minha mulher tá de boa, cara, ela só fica dentro de casa. Dentro de casa com quem, meu querido? Com o porteiro de ambrador, mano. Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. É uma moça aqui que faz investigação conjugal. Já fica até de propaganda dos serviços dela pra vocês aí, que estão em dúvida, sei lá. Vamos ver aí. Um abraço pra essa digníssima aí, SPC do amor, que faz investigação conjugal. Vamos ver esse caso aí do porteiro, porteiro ceivador, mano. Pensa no porteiro gato. Ele era muito bonito. Nosso cliente ligou dizendo que tava desconfiado, que a sua mulher tava traindo ele. Ela não saía, ela não fazia academia, ela não trabalhava, só ficava dentro do apartamento. Olha só, hein, brother. Só o início do relato aí, hein. Então, tem muito homem que fica desconfiado porque a mulher tá demorando, é hora extra no trabalho. Do nada, começa a ir pra academia, ficar cinco horas na academia, procedimento estético, fazendo a unha, cabelo. E aí a mulher tá só dentro de casa, o cara, pô, mano, minha mulher tá de boa, cara. Ela só fica dentro de casa. Dentro de casa com quem, meu querido? Com o porteiro de ambrador, mano. Mas ele tinha encontrado uma cueca debaixo da cama. É isso mesmo. Ele tinha encontrado uma cueca debaixo da cama que... A cueca como, mano? Com freada e borrocada ainda, né? O cara, mano... O cara acabou de jambrar ali, mano, na face da digníssima, pegou a cueca ali, limpou a face dela, caiu a cueca ali. Aí Bentinho chegou lá, pegou a cueca... Bentinho chegou lá, pegou a cueca ali, que... Pô, mano, essa cueca não é minha. Ainda foi cheirar, assim, né, pra ver se... A cueca, mano, dura, igual um papelão, tá ligado? Ele cheirando a cueca, assim, mano. Cheirando a seiva de leozinho, né, mano? Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo... Não era dele. E aí ele pediu pra que a gente colocasse alguns equipamentos dentro do apartamento pra registrar a traição. Foi aí que ele viu que era o porteiro do prédio, que ela tava saindo. Ele ficou muito... Que ela tava saindo, não. Que tava entrando, na verdade, né? Não tava saindo nada, só entrava. Muito bravos, brigou com a esposa e pediu pro síndico fazer uma reunião pra demitir esse porteiro. Durante essa reunião foi descoberto que ele tava saindo com mais três mulheres do condomínio. Mano, porteiro ceivador, né, brother? Cara, na boa, rapaziada, eu falo isso pra vocês, cara. Pra mim, o homem que faz isso, brother, esse cara pra mim é um lixo, mano. Esse cara pra mim não vale o que come, brother. Eu já falei pra vocês, homem que pega a mulher que namora, homem que pega a mulher casada, meu irmão. Esses caras pra mim não vale o que come, brother. Não vale o que come. Isso é um ser humano lixo, brother. É óbvio que eu não vou passar pano pra digníssimas que traem o marido, né? Mas enfim, como o nosso canal aqui é a princípio pra homem, rapaziada, olha só. Já falei pra vocês, mano. Se você tem um amigo que trai a namorada, que trai a esposa, que sacaneia a mulher, meu irmão. Não ande com esses caras, brother. Não ande com o homem que trai a namorada. Não ande com o homem que trai a esposa. Não ande com o homem que faz esse tipo de coisa aí. Até porque, algum dia, o cara vai pedir pra você mentir. Você vai ser álibi dele. Pô, mano, fala que eu tava com você aí. E você que vai se enrolar. Ou então, quando as pessoas descobrirem que ele trai a namorada, a esposa, sei lá. E a tua namorada, a tua mulher souber disso. Você acha que ela não vai achar que você também tá errado, de você andar com um cara desse? Sem caráter? Sem hombridade? Tá de brinques, mano. Não andem com o homem que trai, beleza? Bom, tem gente aí falando... Explica o status social agora, tio. E a hipergamia? Óbvio que o cara é ched, né, mano? O cara é porteiro, mas o cara deve ser alto, bonito e shapeado. É óbvio, mano. Vocês não conseguem, tipo, mano... Somar um mais um igual a dois, né, brother? Por que vocês acham que três mulheres do condomínio estão saindo com um porteiro? No mínimo, o cara é alto e shapeado. No mínimo. Deve ter uma cara de malvadão, tá ligado? Já era, mano. Ô, mano, vou explicar a hipergamia. Mano, né? Pelo menos não era com um mendigo, né, mano? E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu ebook grátis. Porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima. E você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.